Bem pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal, eu vou jogar Resident 3 aqui para tirar minhas impressões, eu baixei a demo, então vamos começar, não vou conversar muito não, vou deixar mais rolar para a gente ver e depois vamos falar do ponto positivo e negativo desse jogo. Carlos, não se te ha ocorrido perguntar o nome a esta senhora? É um operativo de elite do Serviço de Rescate e Táticas Especiales. Su nome é Algo Valentine. É Jill. Encantado, Jill. Sou líder do Escuadrão VCS, Mijai e Víctor. Meu equipe foi enviado aqui para rescatar os civiles. Genial. Que tal os vai com isso? A cidade é inaccessible. Está isolada. A maioria dos cientos de milhas de civiles acabarão mortos. Ah, perdão, não mortos. Minha esquadrão foi sufrido muitas perdas. Mantenermos por vida é tudo o que posso fazer. Posso dar as graças aos seus germes? Sim. Bom, estamos fazendo tudo o possível. Se pudéssemos colocar este trem, poderíamos evacuar a alguns cuantos. Mas precisamos de ajuda. Minhas homens não podem com tudo. Vale. Vale. Mas não por eles. Não por vocês. Ven, tranquila. Todos queremos o mesmo. Minhas homens não. Minhas homens não. Minhas homens não. Minhas homens não. Toma. Com isso estaríamos incontentos. Sei o que é isso, né? É isso, né? Por que não é isso, né? Temos que equipar-te bem. Ve a superfície. Vou falar a profissão. Vale. Ok. 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 Ahmad, nosió perdidώνas. Teníamos que mover ese tren. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Opa! 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 O que é isso? Eu não consigo. 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 Eu não consigo.